E aí vem os times, trio de Goiás ali à frente, o trio que comanda o jogo aqui na Arena Condá e Chapecó. E aí vem os times, Chapecoense e Coletiva. Um jogo onde choveu muito, jogo truncado, não foi um bom jogo do ano passado, não esperamos que o de hoje seja bem melhor. Já não temos a chuva, né? O que com certeza, né? A estreia do time aqui no Campeonato Brasileiro. Arbitragem, o trio é Goiano, Elmo Alves Rezende Cunha apita o jogo. Entre Chapecoense e Coritiba, os assistentes, Gesmar Miranda de Paula e Márcio Soares Maciel. Trio Goiano pra apitar aí o jogo de estreia da Chapecoense do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Marquinhos Santos aí também, Giovanni Klein, antes da bola rolar aqui. Exatamente, o técnico Marquinhos Santos. Teremos aí respeitado um minuto de silêncio antes da bola rolar. Já tá sinalizando ali o Elmo Alves Rezende Cunha, o árbitro de Goiás que vai comandar o jogo aqui. Ele autoriza e a bola tá rulando. Começa o jogo. Se escantei pro Coritiba. Obrança feita, olha o toque pro gol, Danilo! Salvou! Gol! Milagres, dois milagres pra tentar evitar o gol, veja aí. E o Rafael Lucas mandou pra rede abrindo o placar aqui, ó. Primeira defesa, segunda defesa e a bola sobrou ali pro Rafael Lucas. Ele não perdeu na terceira chance e o Coritiba faz 1x0 pra cima da Chapecoense aqui na Arena Condá. A Buda fez o passe, Johan. Sofreu a falta, Johan. Catalinense conhece bem, né? Esse que ele ciúma. Olha a bola pra área, Rafael Lima! Defesa ali do Bruno, já não valia nada. O Gesmar Miranda de Paula parava o lance ali, marcando a posição irregular do ataque da Chapecoense. Vejam aí, três jogadores ali em posição de impedimento. Rafael Lima tentou alcançar, não conseguiu. Apodi. Falta no Ananias, falta pra Chapecoense. Ele contra o Wellington, proteção do Wellington, Apodi conseguiu a roubada de bola. O lance na frente do assistente, o assistente não marcou, mas o árbitro sim. Olha ali, o assistente não sinaliza. A gente vê na repetição, ó. Teve falta aí ou não, Índio? O assistente não sinaliza, o lance é bem na frente do assistente. Mas o árbitro, que é queimando, assume o lance e acaba marcando a falta. Teve falta, teve falta sim, ele deslocou. Aí o lance do gol, ó. E aí, Índio? É, o Gil tava na parte de baixo, lá na lateral esquerda. Eu acho que tava na mesma linha ali, tava dando condição. Acho que não teve irregularidade nenhuma no gol, não. Vai tentar fazer uma jogada um pouquinho melhor. E a Chapecoense é um pouco mais lenta, é um pouco mais credenciada e devia ser o contrário. Devia forçar um pouquinho mais o jogo. Negueba tentou um passe de calcanhar, entregou a bola de graça pra Chapecoense. E aí o Abuda fez falta na sequência da jogada. Mas ele conseguiu um ótimo passe ali pra Apodi. Veio nas costas. E vai pintar cartão aqui, pelo menos a tendência é essa, né? Colocou a mão no bolso. E aí vai mostrar o primeiro cartão amarelo aqui do jogo. Leandro Almeida, né? E a gente tá revendo o lance aí, ó. Como vai duro na jogada, né? A entrada dura pra cima do Apodi. Aí cartão amarelo pro capitão do Coritiba, pro Leandro Almeida. Uma jogada muito perigosa, né? A sorte que o atleta tá no ar. Camilo mandou pra área. Olha a chance. O chute ali do Rafael Lima. A bola voltou. De fora da área, Eli Carlos. A bola bate em cima da zaga. E aí ele escora pro Eli Carlos, que vem de frente, ó. O Eli Carlos domina. Chuta. A bola clica. O Bruno ainda toca nela, mas não consegue evitar o gol. Veja aí. Em outro ângulo. Consegue fazer as melhores jogadas. E a Chapecoense, pelo lado da Chapecoense. Chapecoense força aqui com o Apodi, que tá muito bem marcado pelo Carlinhos. Aí a repetição do lance, ó. Eto sem passar a bola pelo meio. Normalmente a defesa leva vantagem. Foi o que aconteceu no lance ali. A gente viu, né? O zagueiro do Coritiba levando ao melhor. Falta pra cima do Gil. Tem o Roger no meio. O Apodi vai passando. Ele fez o passe. Camilo ajeitou pro Roger. A chance na rede. Pelo lado de fora já não valia mais nada. Já parava o lance e marcava ali o impedimento. Gesmar, Benedito, Miranda de Paula. E a gente tá vendo aí que tá um pouquinho adiantado sim o Roger. Radinho colado no ouvido ali. Mostrando toda a sua fé aí o torcedor da Chapecoense. No momento em que Elmo Alves Rezende, Cunha de Goiás a pita. Termina o primeiro tempo aqui na Arena Condá em Chapecó. Um pra Chapecoense e um também pro Coritiba. Vamos dar uma olhada nesse lance de novo então. E aí na tela a gente percebe com o nosso tirateima ali que o Gil tava dando condições ali ao jogador do Coritiba, né? É, na parte de baixo aparece o Gil bem na frente do Bandeira lá, né? Então o Bandeirinha tava bem posicionado ali. Então ele conseguiu ver muito bem ali, né? Segundo Departamento Médico do Coritiba. Perfeito. Elmo Alves Rezende, Cunha pita. Recomeça o jogo na Arena Condá em Chapecó. Vamos pro segundo tempo ficar com a posse da bola. A muda. Bom, a Buda queria a falta. O árbitro tá confirmando só a lateral pro Coritiba. Próximo sábado ao vivo pra você pela segunda rodada do Brasileirão. Lembrando que antes de entrarem em campo, né? Pela segunda rodada do Brasileirão. E a Chapecoense faz o jogo da volta contra o Sport no Recife. Ganhou o primeiro jogo aqui 2x0. E tá se readaptando aí ao time da Chapecoense. Ele que disputou o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. As costas do Wellington. Será que chega? Não. Chegou sim. E o Wellington ficou reclamando porque queria tiro de meta. E o assistente marcou escanteio. E o árbitro não deu escanteio. Marcou a falta do Camilo ali pra cima do Wellington. Trouxe pro meio. Pro Ananias. Que passe do Gil. Olha a chance. Veira pra cima do Coritiba. Numa linda jogada que começou no erro do Negueba, né? Ele tentou enfeitar o lance. Perdeu a bola. O Gil recebeu o passe do Abuda. Armou a jogada. O Ananias cruzou. E o Roger tava sozinho, sozinho. Só completou o cruzamento mandando pra rede. Poderia ser uma boa opção aí pra tentar buscar o empate. Quem sabe até a vitória. Vai ser atendido aqui pelo Departamento do Médio. Ele não pode ficar em campo sangrando, né? Ali no joelho, ó. O Rafael Lucas pra cima do Danilo. Bola ajeitada pelo Roger. O Ananias tentou escapar. E vem cartão amarelo ali pro jogador do Coritiba. Élder recebeu o cartão amarelo. O Lima levou a melhora. Chute do Thiago Galhardo. Insiste. Negueba bateu. Chega, faz tanto ali de qualquer maneira o jogador da Chapecoense. Ele, Carlos ali, tirou o perigo da área. 2 a 1. 27 minutos. Cartão amarelo ali pro Rafael Lima, pro zagueiro da Chapecoense. E o Wilson se recuperou na jogada. Roger. É a falta do Roger pra cima do Bruno Ken. Saiu machucado ali. O Negueba saiu no carrinho. O Maca Rodolfo tá em campo no time do Coritiba. Aqui pro lado direito. Pra fechar a saída do Abuda. E o Rodolfo vai ficar lá pelo lado esquerdo. Lesão no tornozelo esquerdo do Negueba. Lançamento do Wilson ali pro Roger. Fez a parede e sofreu a falta ali do atacante da Chapecoense. Falta do Leandro Almeida que já tem cartão amarelo no jogo e que reclamou ali do árbitro, né? Aí o Leandro Almeida. Boa bola pro Hélder. Preparou Bruno Silva. Veio por baixo. E já mostrou cartão amarelo ali pro Bruno Silva. Pegou bola, mas pegou o jogador também, né, Índio? Bolinha pipocou na tela. É o gol de empate do Palmeiras na Arena Palmeiras. Vitor Hugo, Palmeiras um. Atlético Mineiro também um. Olitiba tenta. Chapecoense quer uma roubada de bola ali pra puxar um contra-ataque. Falta. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E aí vem a Chapecoense. Ficou no meio do caminho o Bruno. Tá por ali o Norberto. Apodi na roubada. A posição é legal. Tá valendo tudo isso. Rolou pra entrada da área. O chute pro gol. Pra fora. E o Curitiba ficou reclamando falta no Norberto. Teve ou não? Foi legal aí a disputa entre o Apodi e o Norberto. Não, disputa legal. Ombro a ombro. Fala já tinha saída. Lateral pra Chapecoense. Tá marcando assistente. O Márcio Soares Maciel. Arbitragem tranquila também do trio goiano aqui em Chapecó essa noite, né, Índio? Tudo certinho, né? Tudo certo. Fizeram algumas inversões em algumas jogadas ali que o torcedor chiou um pouco ali, mas não influenciaram no resultado do jogo. A Buda vai pra cobrança do lateral. Maílson. Roger. Apita o árbitro. Termina o jogo. Comemoração dos jogadores e da torcida da Chapecoense. A Chapecoense vence de virada o Curitiba por 2 a 1. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.